Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda na manhã dessa quarta-feira. Ele recebeu os senadores Harold de Oliveira e Otto Alencar e também se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Ao fim desse encontro, o governador de Goiás falou sobre o leilão da Ferrovia Norte-Sul, que acontece nesta quinta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo. Para Ronaldo Caiado, este é um marco para a atração de investimentos ao país. A previsão é de R$ 2,8 bilhões com a concessão da ferrovia, que vai transportar principalmente grãos e minérios. Agora, um outro assunto. O Tesouro Nacional divulgou agora de manhã o resultado da dívida pública em fevereiro, que mostrou um aumento de 1,71% em relação a janeiro e quase encostou nos R$ 4 trilhões. De acordo com o coordenador-geral de operações da dívida pública, Luiz Felipe Vital, as reformas propostas pelo governo podem atrair investimentos ao Brasil e reduzir este endividamento. Vamos ver. Um fluxo mais positivo e consistente de recursos de não-residentes, ele deve acontecer com um avanço na agenda de reformas. O que nós observamos nesse acompanhamento mês a mês, esse fluxo mensal, ele tende a ser bastante volátil. Então, se eventualmente estivéssemos mostrando um número negativo, não quer dizer que a tendência se reverteu, porque isso flutua ao longo do mês. Então, eu trago um acumulado de janeiro a fevereiro, que já temos R$ 336 bilhões acumulados no ano, mas o fluxo permanente, consistente, aquela demanda estrutural de não-residentes, ela depende de avanços na agenda de reformas. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. E você não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. E você não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas